Muito bem, como eu falei no começo do nosso programa, o 3 em 1 presta uma homenagem ao jornalista Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo, que morreu na madrugada de hoje, aos 61 anos, vítima de um câncer. Vera, é só fazer um registro da minha parte aqui. Perde o jornalismo, perde o país. O Otávio era muito competente e eu deixo o meu registro porque eu posso dizer que a Folha de São Paulo foi a minha escola no jornalismo, foi onde eu comecei e onde fiquei por mais de 12 anos. Então eu queria deixar registrado que perde o jornalismo, mas sobretudo perde o país. É verdade, o projeto Folha foi uma empreitada hercúlea ali, muito importante, que ele levou a cabo desde 1984, quando assumiu a direção de redação e que se propôs a inovar o jornalismo brasileiro, dotando ali de alguns princípios, como apartidarismo, pluralismo, criticismo, que ele levava realmente às últimas consequências por meio da implementação de um manual de redação, normas claras, como ouvir o outro lado, dar espaço a todos os lados. E isso forjou não apenas um novo jornalismo no Brasil, mas gerações de jornalistas. E o Silvio é um, eu sou outra, também sou filha da Folha, foi ali que me formei. Lá vou eu chorar, né? Aquela pessoa que sempre chora, mas estive hoje no velório, uma perda grande para o Brasil no momento definidor para o jornalismo, um momento em que o jornalismo está, sim, sob provação, em xeque, na sua capacidade de continuar ditando aí tendências e formando opiniões. Então eu acho que perde o jornalismo, perdemos todos nós. Deixa eu fazer uma nota aqui, rápida, rapidíssimo. Além de tudo isso, de todas as qualidades do Otávio apontadas por vocês como jornalista, ele era, tinha, um dos melhores textos do Brasil. Durante os anos em que contribuiu, em que escreveu seus ensaios, seus livros, suas peças de teatro, sempre se impôs, felizmente, como um dos mais extraordinários, claros, exemplares, textos do Brasil. E isso é muito raro, nós temos cada vez menos pessoas escrevendo bem nesse país. Madureira, passo a palavra para você. Eu queria fazer minhas palavras dos meus queridos colegas e colocar mais alguma coisa, que Otávio Ferias Filho, além de tudo, quer dizer, também era um intelectual, coisa rara, né, entre proprietários de jornal no Brasil, mas era um intelectual, dramaturgo, tinha um texto excelente, excelentes livros de reportagem, realmente é incrível, né, como o Brasil perde grandes pessoas, assim, que são importantíssimas e que fazem muita falta, ainda mais nesses tempos que a gente vive. É uma tristeza. Enfim. É isso, hoje, a cremação, o velório, se deram, até surpreendentemente para mim, que convivi bastante com Otávio, mas não sabia da sua verve roqueira. Foram duas músicas do grupo R&M, que encerraram a cerimônia, muito aplaudido, aplaudido de pé por longos minutos. A primeira, Losing My Religion, e a segunda é essa com a qual a gente encerra o 3 em 1, que se chama Man on the Moon. Tchau, pessoal. É a ciência. Até mais. Até amanhã. Um beijo para a Fernanda Diamante. Um beijo para a querida Fernanda. Tchau. Tchau.